E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em comemorações aí do Cristiano Ronaldo que deixaram os torcedores com raiva, deixaram os torcedores aí chateados Enfim, é um vídeo que o CR7 adora dar uma provocada maneira nos torcedores, né Ele gosta de, na época de Real Madrid, adorava mandar o calma calma que eu tô aqui Essas coisas assim, de tirar onda, da comemoração, é com ele mesmo, né Então basicamente o vídeo de hoje é uma compilação Se você curtiu a ideia, por favor, já vai deixando aquele like aí no começo E se inscrever no canal também, caso ainda não seja inscrito E dá uma olhada aqui em quais comemorações que foram essas, tranquilo? Bora aqui pro vídeo então, vamos lá Ó, aquela introduçãozinha aí maneira, né, dele no Real Madrid ainda Na Juventus, é, na Juventus talvez tenha sido aquela comemoração que ele mostrou, o tanquinho dele, né Tirando onda lá Mas foi em casa aquele jogo, ele não foi nem pra torcedor rival Mas enfim, vamos ver, vamos esperar aqui o vídeo pra, pra ver o que, quais comemorações foram essas Ó, tem que ser aqui contra o Barcelona, né Igual eu falei no Calm Down Ó Tem que ser muito, tem que tirar muita onda, ó O pessoal lá atrás boladaço com ele, xingando ele Ó lá, ó Já imaginou, cara? Você é no maior clássico do mundo Faz o gol Depois sai falando pra torcida Não, torcida, fica calma Que eu tô aqui, tá bom? Tem que ter muita moral pra fazer isso, na moral Tem que ter muita moral Tem que ter muita moral Acho que o Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros jogadores a fazer uma parada absurda dessa Assim, de Tipo, eu sou o melhor mesmo E tô nem aí, vou humilhar vocês Aí, vamos lá É isso que o CR7 tá passando a mensagem aqui Durante o jogo, entendeu? Mas Se eu fosse torcedor do Do Barcelona Eu teria ficado muito bolado naquele jogo Essa aí Acho que não Será que deixou os Os torcedores boladões Essa comemoração dele Da pose Olhando assim Acho que não Será? Não foi nada demais, né Eu não achei, pelo menos É, foi legal Mas Não foi de respeito Mas foi um Calm Down, né Ó Eles adoram dar essas encaradas na torcida Parou ali Ficou olhando só É, não sei O torcedor da Rete de Madrid Já ia ficar chateado de qualquer jeito com ele Ó Mandou escutar Aí tudo bem Mandou escutar Faz sentido Nossa, que golaço também Mandou escutar Ainda fez aquele negócio dele, né Nossa Esqueci agora que eu coloco essa comemoração Mas enfim Esse é Mas tem que ser contra o Barcelona de novo, né Aquela que ele mostrou a camisa igual o Messi fez Mostrou o físico, né Depois de humilhar o Piqué E fazer esse golaço fantástico Mas a intenção inicial dele não foi Mostrar a camisa, né Igual o Messi fez Foi só um É Ele queria mesmo mostrar o corpo dele Igual ele adora fazer, né Comemoração Ele tira a camisa e fica Olhando assim Ele adora fazer isso, né Mas acho que essa Foi a principal Foi o principal objetivo dele Aí depois que ele mostrou a camisa O Messi ajudou O Marcelo ajudou ele A mostrar a camisa Enfim Essa partida aí Pra quem não lembra Ele A torcida tava gritando O Messi Antes do jogo Então vou dar pausa aqui A torcida tava gritando O Messi Antes do jogo De brincadeira pra ele, né Porque o Messi É o rival dele, né Aí ele saiu Mandando a torcida Escutar aqui Acho que ele fez um Hat-trick nesse jogo ainda Inclusive Olha lá E teve um Fungolaço Acho que foi esse aí, ó Nossa senhora A torcida, coitada Saiu triste do estádio Olha lá Mais uma vez Mandando escutar Enfim Provocou o monstro, né Cara Aí fica difícil Mais uma vez Provocando aqui A torcida Mandando a torcida Que ele quer escutar E aí Aquela comemoração Característica dele É assim, cara Fazer o que, né Tu não tem muito o que fazer, não Só Só sofrer Esse jogo aqui Foi no Campeonato Espanhol Se não me engano Real Madrid ganhou Fora de casa No Camp Nou E ele não fez nada Na comemoração, né Nossa Dominou bem Fez um golaço Fez um golaço Ah, fez sim Tinha que fazer, né Se não tem o Calma, calma E apontar pra cá Não é o Cristiano Ronaldo Ainda mais no Barcelona Ó, pode ver Todos os gols Que ele fez Contra o Barcelona Pode ver Todos ele foi lá E fez assim, ó Calma, calma Que eu tô aqui Ou apontou pra ele mesmo Ou apontou pro chão Pra falar que ele tá aqui Todos os gols Acho que todos os gols Que ele fez Ele comemorou assim É impressionante Ó, esse aqui Na Juventus já, ó Foi o gol de cabeça, né Descantei aqui E ele imitou O de bala, né Foi o gol que ele imitou O de bala aqui Mas eu não entendi O porquê dele Ter irritado aqui Não ninguém Mas, enfim, pessoal É basicamente isso O vídeo É, eu não entendi Esse último aqui Por que que ele fez os É, os torcedores Ficarem com raiva dele Porque não foi nada demais Ele só imitou lá Fez a máscara do de bala E fez a comemoração Característica dele Então não achei nada demais, não Mas, enfim É isso aí, cara O Cristiano Ronaldo Se você ficar achando o saco dele, cara Você vai sofrer Ele ainda vai fazer o gol E vai te dar uma zoada no final Só pra mostrar Que ele tá lá Como ele mesmo diz, né Mas é isso aí, pessoal Se você curtiu o vídeo Não esqueça o like aqui embaixo Por favor Não esquece de se inscrever no canal também Caso ainda não ser inscrito E é basicamente isso, beleza? Tamo junto Valeu E até o próximo E até o próximo E para só E aí E aí E aí E aí Obrigado.